Vou começar mostrando essa porque a floração dela é muito diferenciada, gente. Eu vou mostrar e vocês dêem a opinião de vocês o que vocês acharam dela, gente. Olha que diferente, ó. Diferentona, a flor é tamanho médio, não é grandona, ó. Só veio uma planta dessa dentro do lote todo das orquídeas floridas, tá? Só tem uma dela, gente. É uma planta adulta, ela vai no vaso e o legal é que ela tem identificação. Então você vai levar essa plantinha aqui, ó, identificada naquele capricho. Olha que coisa linda, gente. Ela tende a dar mais flores na mesma espata. Aqui, por exemplo, ela deu duas flores na espata. Consequentemente, nas próximas florações, a planta sendo mais velha, né, mais encorpada, ela tende a florescer mais, tá? Até três ou quatro flores por espata, gente. Olha que legal. O nomezinho dela aí, bonitinho. Daqui a pouquinho o Davi vem pra colocar o link pra vocês. Isso aqui foi mais pra ilustrar o que que teremos hoje, tá, gente? Teremos bastante coisa legal hoje. Tchau, tchau, tchau.